Um exame periódico, teórico, mas na hora deste que era, o votado é todo. Daí a esposa, amor, vamos fazer um voto para Deus. Como assim um voto, mulher? Vamos fazer um voto para Deus. Como, mulher? De entrar na missão, mas de corpo. De corpo, mulher. Meio casquinhas, né? Se é segurar o dinheiro, vamos meio, né? Mas Deus resolveu a esposa, disse, não, vamos fazer um voto que tu vai passar na carteira. Amém. Então vamos lá. Hoje a palavra já fica um pouco irado, né? Mas Jesus, eu conto com a minha ira. A Bíblia diz, pode se ir lá, tá? Mas não perde. Está na palavra, tá bom? Se um pouco brincar, eu se posiciono uma verdade. Você pode se ir lá, mas não pecar, tá bom? Aleluia. Agora, deixar o sol se for sobre a sua ira. Deve que ir lá, se tem que ir embora. Amor, é cinquenta real. Quanto cinquenta real Jesus e agora? Tá bom. Já que você crê, assim vamos fazer. Demos um voto. Naquela semana era o teste de volante ali. E pela mídia de corte de Jesus, eu passei no teste, né? Uma só outra vez eu vou votar, senão... E a verdade é muito. Aqui é o fiscal lá de estresse. Aqui é a verdade. Mas Deus me deu graça. Outra vez também, eu estava lá, meu filho estava desempregado. Aleluia, não tinha casa. Eu disse, amor, vamos fazer um voto para o nosso filho. Nós fizemos um voto de dar valor x para a missão todo mês. Além do que o natural da igreja pode dar, não. A mais, mais um pouquinho. Pela verificação de Jesus. Meu filho hoje é casado. Temos uma vida neta. Tem uma casa. Ele vem em uma casa. Aleluia. Mas foi através do voto. Aleluia. Mas também nós olhamos muito por eles. Nossos espíritos estão agradando nas nossas orações. Nós olhamos, vamos trocar de pé, por favor. Às vezes o reteté ou a pulaçada, isso não quer dizer nada. Mas eu quero que a palavra de Deus venha ser frutada do teu coração. Aleluia. Isso é muito mais importante do que pular. Não só conta quem pula ou quem fala em mistério. Isso é bênção de Deus que não fala em mistério. Amém? Se Deus me tomar, quem fala em mistério, eu vou falar em mistério. Se Deus me tomar. Mas nem sempre é assim. Aleluia. Nós vemos tantas coisas por aí, dessa tecnologia de hoje, chamada Facebook, internet, WhatsApp. É bênção, sabendo usar. Tudo é bênção. O adversário pode ter criado coisa para derrubar o crente. Mas se o crente usar as coisas da tecnologia, sabiamente, vai ganhar muita aula até o tempo. E o adversário vai ficar lhe vergonhado. Aleluia. Você que usa o WhatsApp, usa o Facebook, usa para o bem. Evangeliza. Aleluia. Nós evangelizamos pelo WhatsApp, no Facebook, no poder. E muitas vidas, nós temos resgatado para o bem. Nosso adversário não tem gostado disso. Feliz é uma luta constante, todos os dias. Mas nós estamos vencendo. Aleluia. Mas use tecnologia, favor também. Amém, igreja? Diga, se cantassem o livro comigo, pega o instrumento ali musical, por favor. Vamos cantar um livro bem conhecido. 545 da Arpa. Glória a Deus. Não, 577 da Arpa. Quem sabe, canta. Vamos cantar esse louvor. Porque a campanha falou sobre o clamor, a oração. A oração não é só para os mais adultos da casa, mas também para o jovem, para a criança, para os adolescentes. Não sei o que você pede em particular, jovens. Não sei. Deus conhece o que você diz. Não sei o que você pede para ele em particular. Aleluia. Mas eu preciso dizer assim, ó. Vem aqui na frente. Coloca um pedido especial no teu coração para Deus. Não para mim. Eu sou apenas um porta-voz. Voz do Senhor. Aleluia. Talvez você que é passageando, né? Fazer uma faculdade no futuro. Vamos ser. Eu queria que todos aqui são cristões, todos são crentes. Alguém que levou a Jesus para casa hoje? Esse casal aqui são crentes já? É bem a Deus? É bem a Deus já? Amém? Então, tá bom. É só esse que... Essa campanha. Alguém já ganhou a vitória nessa campanha? Nessa sexta-feira? Alguém fez algum propósito nessa sexta-feira que passou? E Deus não fez ainda, mas Ele vai fazer, tá? Até provando tua fé. Mas continua fazendo. Daniel orou 21 dias, incansavelmente orando. E ele disse, Senhor, por que não me ouviu? Não, eu já te ouviu o primeiro dia. Só que houve uma matalha no céu aqui no Flávio. Aleluia, 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 glórias a Deus. Láluia, aleluia, 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 seja lá. Quando tudo deixares maldade Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares maldade Maravilhas de amor te fará o Senhor Atendendo na ação que aceitar Sempre o imenso poder te virá socorrer Quando tudo deixares maldade Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares maldade Se orares porém sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode mandar Foi por Deus Foi por Deus não sentir Igual Só há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares maldade Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares maldade Quem ficou no banco Não sei que levantasse alguém para aqui para a frente E outra mão coloca no seu coração Por gentileza Aleluia 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 Senhor Deus é aqui Pai Teus filhos e Tuas filhas Desde o pequeno Senhor Senhor Venha alençoar a cada um Conforme as suas necessidades Senhor Em seus corações Em seus pensamentos Tanto nas quatro áreas desta vida Na área sentimental Na área financeira Aleluia Na área espiritual Senhor Na área Senhor Jesus De sabedoria Vem dar sabedoria pro teu povo Pra tua igreja cada vez mais Senhor Abençoe cada vida nesta noite Senhor Se esses dias que se passaram Senhor Não aconteceu algo Porque tu não permitiu Mas tem guardado pra teu povo A tua igreja nesses dias que se passaram O que passou para trás passou Senhor O amanhã pertence a ti Aleluia Vem abençoar Senhor Jesus A cada jovem Senhor nesta igreja Adolescente Senhor Jesus Ouça o meu Deus Só para teus filhos e teus obreiros Nesta casa Senhor O pastor nesta igreja abençoa Senhor Aleluia Nos dá Senhor uma noite maravilhosa Senhor de paz E tem puridade Aleluia Oh glória a Deus Vem abençoar Pai a cada um Abençoa os ponteiros Abençoa a Senhor Que dizima para tua casa Que abençoa Senhor Jesus Missão Ah Senhor Abençoa a tua igreja Nesta noite Senhor Jesus De maneira atada Senhor Nos dá Senhor Jesus Uma noite maravilhosa Desde agora e para sempre Amém Jesus Tchau